Noite de festa ontem na ressacada para comemorar os 76 anos de existência do Havaí. Como parte das comemorações, o jogo com o Ceará pela Série B do Brasileiro. E na primeira boa oportunidade, dão chuta e a trave evita o gol do Leão. A resposta do Ceará vem no chute forte de Waldson. Miguel faz boa defesa. Na sequência, as Elves têm a chance de novo Miguel. Agora, ataque do Havaí. Alex Rossi recebe, entra na área e é derrubado pelo goleiro Jefferson. Pênalti para o Havaí e cartão amarelo para o goleiro do Ceará. Quem vai para a cobrança é Guilherme. Ele bate e faz Havaí 1 a 0 a 14 minutos do primeiro tempo. Gol que completa a festa de aniversário do Leão. O Ceará vai para o ataque e Maradona chuta forte de fora da área. Miguel faz boa defesa. Tem mais Ceará. Agora com o Rogério. A bola vai para fora. O Havaí responde com dão. Ele chuta na saída do goleiro. A bola bate na rede pelo lado de fora. Segundo tempo, Sandro Gomes arrisca o chute. Jefferson defende. Guilherme cobra falta com perigo. E de novo, Jefferson evita o segundo gol do Havaí. Final de jogo e o Havaí vence o Ceará por 1 a 0. E sobe para a terceira colocação na tabela.